Ó, eu aprendi essa música, foi a primeira música a aprender ao violão E é uma música dos Beatles, a capa original desse disco que eu vou mostrar ali Após eu tocar o solo inicial aqui e uma curiosidade também Day Tripper é o compacto, vamos lá? Day Tripper Bem, é o seguinte Day Tripper, aqui é o álbum original e a capa original da Aldeon Tem até aqui inscrição no cadastro geral dos contribuintes, Ministério da Fazenda 1966, mas a música é de 65 Na minha opinião o ano mais fértil dos Beatles foi em 65 Day Tripper E aqui, os Beatles foram diferenciados porque a Aldeon lançou uma série para eles 7BT01, ou seja, 7 porque é 7 polegadas O tamanho do compacto LP é 12 01 porque é o número 1 a ser lançado Vamos começar, a gravação é mono Não tem uma qualidade boa, mas Olha, é de 66 Na época a tecnologia é diferente Vou mostrar algumas gravuras aqui, de discos caseiros que eu fiz Bob Esponja e Yellow Submarine, os Beatles em ouro preto, capas colorizadas Eles estão se tornando Eles estão se tornando Eles estão se tornando Música 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 Agora existe duas brigas, a briga boa e a briga ruim. A briga ruim é a pessoa entrar, dar soco, matar, dar tiro, fazer roleta russa e etc, etc. Fazer maldade. Agora tem uma briga que é boa. Por exemplo, se o time perdeu de 5 a 0 em uma partida de ida, na partida de volta ele vai ganhar de 6 a 0. Entendeu? Música 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 com os Beatles em mais uma aventura do Submarino Amarelo, Yellow Submarine e Bobby Esponja